O Brasil O Brasil Esse coqueiro que dá corpo Foi onde amarra a minha lei Nas noites claras do ar Prazer Foi essas fontes murmurantes Foi onde eu mato a minha sede E onde a lua vem brincar Foi É o meu Brasil, Brasil É o meu Brasil E toda a minha sede Foi onde eu tinha Vela a lua vem 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 O Brasil não vai ficar, bambulei o que vai vingar O Brasil, o meu amor, terra de nosso senhor O Brasil, o Brasil, o Brasil... O Brasil, o Brasil, o Brasil Oi, onde amarro a minha mente Nas noites claras de luar Onde eu amarro a minha mente Oi, essas chantes murmurantes Oi, onde eu amarro a minha mente E hoje a lua sem brincar Oi, é o meu Brasil, Brasil É o meu Brasil, Brasil É o meu deus pra mim Brasil, Brasil Brasil, Brasil Brasil O Brasil, samba, que cavangulei o que faz linda O Brasil, o meu amor, terra de nosso senhor Brasil 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 É o meu Brasil, Brasil Perda que sangue, Brasil 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 Tchau, tchau.